Oi gente, meu nome é Luana e esse é o Cantinho da Luz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Adultos, da Emma Jane Unsworth. Adultos vai trazer a história da Jane McLean, uma mulher de 35 anos, que é jornalista de uma revista online feminista, feminina e descolada. Tem casa própria e namora um fotógrafo muito famoso. Basicamente essa seria a vida perfeita, né? Mas como nem tudo são flores, a Jane passa por um pequeno problemazinho, assim, pequenininho. Ela não consegue viver sem o celular dela. E toda hora, todo momento, todo segundo da vida dela, Ela fica pensando em como escrever o próximo comentário e qual será a sua próxima legenda da sua próxima foto. E como será essa foto também, porque ela pensa muito nos seguidores dela. Principalmente nos seguidores que são mais famosinhos, assim, tem mais seguidores dentro do Instagram e tal. Com toda essa ansiedade, todos os seus relacionamentos vão por água abaixo. Porque ela fica meio obsessiva demais por causa disso, por causa da opinião dos outros, por causa das redes sociais, sabe? Esse tipo de coisa. E, inclusive, o celular dela vai por água abaixo, tipo, literalmente. E, assim, é muito louco. Aos 35 anos, ela vai ter que reaprender a conviver com a mãe e buscar pela sua maturidade. Porque ela meio que regrediu com toda essa problemática do celular dela. Além disso, ela vai ter que reeducar essa obsessão louca dela por redes sociais. Fazendo terapia, pedindo ajuda para as pessoas que estão ao seu redor. E, enfim, o livro também mostra pra gente toda a pressão a que as mulheres são submetidas. E como, muitas vezes, existe um abismo entre o que é real e o que é colocado nas redes sociais. Porque nem sempre tudo que a gente coloca nas redes sociais é o que é verdadeiro. Aqui a gente vê uma mulher vulnerável que precisa urgentemente de ajuda. Só que não vê isso até o momento em que tudo começa a ruir e tudo começa a se desfazer. Eu gostei demais desse livro. Foi 5 estrelas favoritado. E por quê? Foi 5 estrelas favoritado porque todas as reflexões sobre os relacionamentos, tanto entre amigos, entre mãe e filha, com celular e romântico, me fizeram repensar tudo com a minha vida. Tudo que eu mesma vivo. Esse livro é um baita dramalhão. Tem muito drama, gente. Muito drama mesmo. Só que ele também é uma sátira ao nosso mundo real. Ao que a gente tá vivendo hoje em dia. Porque tem gente que vive a mesma realidade da Jane, sabe? Tem uma vida perfeita. Tem uma vida muito boa. Só que ela quer mais, essa pessoa. Ela quer muito mais do que ela pode ter ali. E valeu muito a pena ler essa sátira. Porque joga a realidade da nossa própria vida na nossa cara, assim. Na nossa frente. E aí você tem que lidar com isso, né? E eu não sou muito obcecada por redes sociais, não. Mas eu me importo muito com a opinião dos outros. E é isso que eu quero melhorar daqui pra frente, depois desse livro. Até por dia, gente. Nossa, é sério. Leiam esse livro porque vocês vão entender o que eu tô falando. A escrita da autora é muito fluida, muito gostosa. A gente passa, assim, rapidinho. Ainda mais a diagramação que a Intrínseca fez nesse livro. Gente, tá perfeita, sério. Tá maravilhosa a diagramação. Eu sou uma baba-ovo da Intrínseca. Daí, então, assim... Fazer o quê? Ela traz muito humor pros livros. Eu acho, né? Pra trazer um ar mais leve pro livro. Porque os assuntos são cotidianos. São cotidianos. Mas eles fazem a gente refletir muito sobre todas as nossas atitudes, sabe? Isso é muito legal. É muito interessante. Eu gostei demais dessa parte da escrita da autora. A Jane, ela é muito bem construída. No sentido de que ela tem 35 anos e ainda é imatura. E, assim, a gente... Realmente tem gente que é assim também, gente. Não é todo mundo que 35 anos já tá adultão lá. E, oh, meu Deus. Tô sendo o mais adulto de todos aqui. Sabe? Então, assim... E ela reconhece isso. No final... Eu fiquei com muita raiva da Jane. Eu passei, assim, muita raiva com ela. Porque, no início do livro, eu... Sei lá. Acho que eu me identifiquei com muitas coisas que ela passou ali. Só que aí, depois, eu fui entendendo. Tudo que ela tava passando. Toda a ansiedade que ela tava sentindo ali, gente. Assim... Eu comecei a ter dó dela. A ter compaixão por ela, sabe? E eu até torci muito por ela. No final, eu fiquei muito feliz. Porque ele deixa até um pouco surpresa, gente. Porque a gente tá pensando que ela tá indo pelo caminho da cura total ali do negócio das redes sociais. Só que, na verdade, a gente percebe, no final... Que não é bem assim. Você não vai se recurar de uma hora pra outra, sabe? Você não vai passar por esse processo tão rápido, assim. Você vai ter que ter paciência com isso. E vai ser um processo lento. Vai ser conforme a vida for passando, entendeu? Isso é muito legal, gente. Eu gostei demais desse livro. Assim, muito mesmo. Muito. Então, é que é 5 estrelas favorito, né? Assim... Ai... Sério. Vale muito a pena ler. Eu recomendo demais esse livro. De verdade. Quando sair nas livrarias, por favor, leiam esse livro. Leiam esse livro. De verdade. Tem uns personagens aqui que a gente vai ficar com muita raiva deles. Mas a Jane, no final, assim... Do meio pro final. Ela me conquistou muito. De verdade. Conquistou o meu coraçãozinho. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu curtir aqui pra mim. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal, se você for novo por aqui. E ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui embaixo sobre esse livro. Se vocês fazem parte do Intrínsecos. E leram também esse mês junto com o LC Intrínsecos. Que a gente tem... E agora, gente... Olha só. A gente tem um grupo do WhatsApp. Que tava super lotado. E já tem meses que ele tá lotado. E a administradora decidiu fazer um segundo grupo. Pra novas pessoas entrarem também. E assim, gente. Rola sorteio por lá. É muito interessante. De verdade. Vale muito a pena participar da leitura coletiva do Intrínsecos. Então, se vocês quiserem participar, é só me chamar lá no Instagram. Que eu mando o... Eu passo o contato da pessoa pra vocês entrarem em contato com ela. Pra ela passar o link do grupo também. Ou se não, eu passo o link direto. Que eu acho que ela vai disponibilizar pra gente poder disseminar essa leitura coletiva. Porque isso é muito, 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 muito legal, gente. De verdade. Se vocês quiserem ler esse livro mais pra frente, né? Quando ele sair nas livrarias. Compre o meu link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Na verdade, quando sair nas livrarias, eu vou deixar o link no comentário fixado. Que é mais fácil. Pra vocês verem. Se vocês quiserem comprar qualquer outra coisa na Amazon. O link vai estar aqui embaixo também. Tem os links de assinatura todos também. E vocês ajudam demais o canal. Eu agradeço a vocês desde já. Muito obrigada por me assistir até aqui. Um beijo. E até o vídeo que vem. Tchau.